Bom dia a todos os servidores e todas as servidoras, colaboradores e colaboradoras da ANEL, e aqueles que estão aqui presentes no nosso auditório acompanhando essa reunião, e também a todos e todas que estão acompanhando a reunião pública da diretoria da ANEL pela internet. Cumprimento o diretor Ricardo Tille, a diretora Agnes, e informo que o diretor Sandoval não participará desta reunião por um impedimento pessoal, e o diretor Fernando Mosna também não participará, está em missão representando a ANEL fora de Brasília. Eu cumprimento o procurador-geral Luiz Eduardo, o secretário-geral Carlos Eduardo, e toda a equipe da ANEL que nos assessora aqui para que essa reunião possa ser transmitida pela internet. Nós temos quórum de três diretores e estamos, portanto, aptos a deliberar. Então, eu declaro aberta a 11ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2023. E eu comunico que, na quarta-feira, dia 12 de abril, portanto, amanhã, a ANEL promoverá das 9h às 17h30 o sexto seminário do Sistema de Gestão Geoespacializada de Transmissão, conhecido pela sigla GGT. O evento será híbrido, com transmissão ao vivo pelo canal da ANEL no YouTube. O seminário busca analisar evoluções recentes e novas possibilidades para a expansão da fiscalização remota da transmissão com o uso de ferramentas geoespaciais. Na quinta-feira, dia 13 de abril, a ANEL realizará, a partir das 9h30, o seminário sobre usinas hidrelétricas reversíveis da State Grid, promovido em conjunto pela State Grid e EDP, e esse evento coordenado pelo GESEL, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse evento será realizado aqui na agência. também será híbrido, online pela plataforma Teams, da Microsoft, e contará com a apresentação de estudos de casos e experiências internacionais sobre usinas hidrelétricas reversíveis. O objeto é aprofundar a análise do papel das usinas hidrelétricas reversíveis em um cenário de crescimento da geração renovável, não controlável, na matriz elétrica brasileira. Também na quinta-feira, dia 13 de abril, a ANEL sediará, de forma híbrida, também, o workshop Controle da Infestação por Mechilhão Dourado, fase 3. O evento tem por objetivo promover o diálogo e o engajamento das partes interessadas e impactadas pelos problemas causados pela infestação do Mechilhão Dourado, como o governo, órgãos reguladores, empresas do setor elétrico, além de apresentar os avanços mais recentes no desenvolvimento do controle biotecnológico e discutir as próximas etapas necessárias para que esta solução seja colocada em prática. A ANEL receberá os convidados no seu auditório, conhecido aqui internamente como Auditório 1. Para quem deseja participar de forma online, o workshop será transmitido pelo canal da agência no YouTube. O Mechilhão Dourado, que também faço aqui uma referência à importância desse tema, o Mechilhão Dourado causa problemas, se não controlado, nas usinas hidrelétricas brasileiras. Na sexta-feira, dia 14 de abril, encerra-se o prazo de contribuição à consulta pública nº 6, de 2023, que busca obter subsídios para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica da CEMIG Distribuição, S.A., a vigorar a partir de 28 de maio de 2023, e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para o período de 2024 a 2028. Também alguns fatos marcantes na agenda da ANEL, que eu gostaria de me fazer referência, ao longo da última semana. Entre os dias 30 e 31 de março, a ANEL esteve presente em Macapá, no estado do Amapá, no 24º Encontro dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica da região norte. O encontro teve a finalidade de refletir sobre as atribuições e atuação desses conselhos, bem como sobre temas relacionados à qualidade do fornecimento de energia, à universalização do seu acesso, à sua utilização consciente e eficiente, e à composição da tarifa paga pela prestação desse importante serviço público. Na quarta-feira, dia 5 de abril passado, a ANEL promoveu reuniões de alinhamento com os diretores e técnicos do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o INS, e da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE. Esses encontros são periódicos entre as instituições e tratam de temas que estão em desenvolvimento e são de relevância para o setor elétrico do país. No dia 10 de abril, ontem, comemoramos o Dia da Engenharia. Em 10 de abril de 1866, falecia o Tenente-Coronel João Carlos de Villagrã Cabrita, comandante do 1º Batalhão de Engenharia de Guerra da Tríplice Aliança. O comandante faleceu neste dia junto a outros combatentes nas margens do rio Paraná. Em sua homenagem, comemora-se, nessa data, o Dia da Engenharia. Por meio da aplicação de conhecimentos técnicos e habilidades práticas, a engenharia é capaz de melhorar vidas e contribuir para o desenvolvimento social. Parabenizo, portanto, a todos os profissionais da área que possuem o propósito de resolver problemas e transformar a ciência em soluções práticas para o mundo. Eram esses os informes. Indago-se, diretora Agnes e diretor Ricardo, têm alguma observação. Não havendo, eu passo a parar de deliberação da ata da décima reunião pública ordinária da diretoria colegiada da ANEL de 2022, realizada em 4 de abril de 2023. Na realidade, é a ata da reunião pública ordinária de 2022, que foi realizada em 4 de abril de 2023. Se todos... É, 23. A reunião... A décima reunião de 2023 e a ata também dessa reunião, que foi realizada em 4 de abril de 2023. Se a diretora Agnes e o diretor Ricardo concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Aprovada, portanto, a ata da décima reunião pública ordinária da diretoria de 2023. Solicito ao secretário Carlos Eduardo, por favor, que enuncie os processos com pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia, senhoras e senhores que nos assistem presencialmente e também pelo canal da ANEL no YouTube. A pauta dessa décima primeira reunião pública ordinária da diretoria, ela foi publicada na internet na última quinta-feira, dia 6 de abril de 2023, contendo exatamente 46 itens. Os itens 2 ao 46 correspondem aos itens de bloco. Para esses itens, os votos e atos foram disponibilizados previamente em nossa página na internet, quando da própria disponibilização da pauta definitiva de julgamento. O registro que foram retirados de pauta os itens 1, 5, 7 e 45. Há pedido de sustentação oral apenas para o item 8. E esse item 8 estava incluído no bloco, que passa a ser destacado para fins de sustentação oral. Dessa forma, a ordem de deliberação definida pela presidência será iniciada e concluída exclusivamente pelo item 8. É o que se tinha a abordar, senhor presidente. Obrigado, Carlos Eduardo. Eu vou colocar em votação aqui os itens do bloco em deliberação. Eu aprovo os itens remanescentes. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo o bloco e declaro que a diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 11ª reunião pública ordinária da diretoria de 2023, na reunião de hoje, com exceção do item 8, que foi destacado para deliberação. Então, solicito, talvez fosse até desnecessário, mas eu vou solicitar ao secretário Carlos Eduardo que enuncie, por favor, o item que será deliberado. Efeito, item 8, processo 48.500.000828, 2010, dígito 33. Assunto. Recurso administrativo interposto pela Hidrelétrica Médio Norte Limitada, em face do despacho número 2875 de 2022, emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG, que decidiu revogar os despachos número 1974 de 2010, número 1899 de 2012 e número 3199 de 2015, no que se refere apenas à pequena central hidrelétrica PCH Salto do Sapo Parissis, além de excluir o empreendimento da partição de quedas aprovada pelo despacho número 931 de 2004. O diretor-relator é o Vilguerra e informa que há um pedido de sustentação oral para este item. Bem, em que pese esse processo está no bloco, portanto, com seu voto disponibilizado na página da ANEL, na última quinta-feira, quarta, né? Quinta, na última quinta-feira, eu vou, e em respeito à solicitação de sustentação oral, eu vou ler aqui o relatório para passarmos a ouvir a sustentação. Em 19 de novembro de 2004, por meio do despacho número 931, foi aprovado o estudo de inventário hidrelétrico do rio Salto do Sapo, no qual foram identificados sete empreendimentos, dentre eles o aproveitamento Salto do Sapo Parissis, com 5.770 kW de potência instalada. A PCH Salto do Sapo Parissis teve seu registro ativo e aceite concedidos por meio dos despachos 1974, de 9 de julho de 2010, e número 1899, de 4 de junho de 2012, respectivamente, e em 10 de setembro de 2015, a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG, emitiu o despacho número 3199, registrando a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico do sumário executivo, conhecido como DRSPCH, dessa usina, com 4.400 kW de potência instalada, apresentado pela Hidroelétrica Médio Norte Limitada. Em 18 de novembro de 2016, foi publicada a Lei nº 13.360, alterando de 3.000 para 5.000 kW, o limite superior dos empreendimentos hidrelétricos, considerados como de capacidade reduzida, sendo dispensados de outorga. Em 25 de abril de 2017, por meio do ofício nº 479, a SCG informou ao empreendedor que, em função da alteração promovida pela Lei nº 13.360, a PCH Salto do Sapo-Parecís estaria enquadrada como central geradora de capacidade reduzida, que também é conhecida como CGH, e por esse motivo estaria dispensada de concessão, permissão e autorização, devendo ser apenas comunicada ao poder concedente, após sua implantação. Comunicou também que, por esse motivo, o DRSPCH emitido para o empreendimento seria revogado. Em 20 de abril de fevereiro de 2018, a hidrelétrica Médio Norte Limitada protocolou novos estudos de projeto básico com ampliação da potência de referência da PCH de 4.400 para 5.200 kW. Em 4 de dezembro de 2019, a SCG emitiu a nota técnica nº 879, avaliando os estudos da usina com 5.200 kW, concluindo que ela continuaria enquadrada como CGH. Em 4 de outubro de 2022, a SCG emitiu o despacho nº 2.875, decidindo revogar os despachos 1.974, ante citado, e 1.899 também citados, e o 3.199, os três citados anteriormente. E excluir do aproveitamento da partição de quedas, que consta dos estudos de inventário, aprovado por meio do despacho 931, de 19 de novembro de 2004. Em 31 de outubro de 2022, a recorrente protocolou carta com pedido de reconsideração da decisão contida no despacho 2.875. Em 30 de janeiro de 2023, na terceira sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 30 de março de 2023, recebi a empresa em reunião o relatório. A sustentação oral será realizada pelo senhor Guilherme Berejuc, representante dos senhores Mac Klebert, Luiz Formigoni e o Eliton Vladimir Formigoni. O senhor dispõe de 10 minutos para tanto. Bom dia, senhores diretores, diretor Elvio, diretor Ricardo Tille, diretor Agnes Costa, Carlos Eduardo, e também o procurador-geral Luiz Eduardo. Eu, senhores, estou representando duas pessoas físicas, os senhores Mac Klebert, Formigoni e o Eliton Formigoni. É uma intervenção que essas duas pessoas trouxeram neste processo, representado por mim. Eu só quero checar o botão. Isso. Bom, senhores, meus clientes, chamarei aqui de irmãos Formigoni, eles são proprietários de uma área relevante de terra à margem direita do rio Parecis. O rio em questão onde será, onde existe um projeto para a construção da hidrelétrica saldo do sábio Parecis. É uma gleba relevante, indispensável para a construção da usina e os dois irmãos, eles têm um interesse constituído, atual, de construir a usina na sua propriedade, envolvendo também as propriedades adjacentes no regime de registro. O regime que dispensa uma autorização ou uma concessão para a implantação do empreendimento. Eu acho importante trazer um contexto muito breve da entrada dos irmãos Formigoni nesse processo. Vale resgatar que o empreendimento em questão foi identificado nos estudos de inventário em 2004 como uma usina de 5,7 megawatts. Claramente, era uma PCH na época, o limite era 1 megawatt para uma caracterização de uma PCH. Então, era uma PCH. Em 2011, a Médio Norte, tendo registro ativo para apresentar um projeto básico, ela primeiro solicitou uma justificativa para mudar o nível de água estabelecido no inventário. Já percebia-se naquela época que haveria uma restrição ambiental que elevaria a redução da queda de empreendimento. E, com base nisso, em 2012, apresentou, então, um projeto contendo uma potência de 4,4 megawatts. A motivação seria a redução da queda pelas restrições apontadas pela interessada no projeto. A aprovação do projeto básico aconteceu em 2015. a ANEL-SCG avaliou a alteração da cota solicitada e entendeu que o empreendimento com 4.400 kW atendia ao aproveitamento ótimo do curso de água. Em 2016, sobreveio a Lei 13.360, alterou para 5 megawatts a potência de enquadramento de uma CGH. E foi nesse contexto que a ANEL, em 2017, notificou a hidrelétrica Médio Norte sobre a inaplicabilidade do procedimento de outorga para a usina em questão, comunicando que a usina seria tratada como uma CGH, uma central geradora de capacidade reduzida sujeita a registro. Em seguida, a Médio Norte comunicou que pretendia fazer um projeto para aumento de potência, elevando a potência para 5,2 megawatts. apresentou esse projeto em fevereiro de 2018 e os meus clientes passaram a verificar a questão. Interessados que eram na construção da usina, pois eram conhecedores do curso de água há muitos anos, eles apresentaram nestes autos uma manifestação opondo-se à revisão do projeto básico apresentado pela hidrelétrica Médio Norte, indicando alguns sinais de que essa alteração de potência teria a única finalidade de promover o enquadramento como PCH e assim predispor essa usina a uma outorga de autorização que poderia levar futuramente à utilização de uma dupe para desapropriação. A matéria foi analisada muito pormenorizadamente pela SCG eu diria que a avaliação do projeto pela SCG teve esse filtro de entender se aquele empreendimento era elegível a um aumento de potência considerando essa situação da lei 13.360 que aumentou para 5 megawatts a potência de divisa entre CGH e PCH. Então, por isso, ao avaliar os estudos hidrológicos a SCG na nota técnica de 2019 ela concluiu que as vazões que o empreendedor havia estimado para a usina elas estavam majoradas e não correspondiam e não retratavam com fidelidade o comportamento hídrico da região. Em seguida, a nota técnica ressaltou que haveria uma supermotorização desse empreendimento baseado nessa majoração das afluências. E aqui também da nota técnica nós extraímos essa curva de energia e potência mostrando que os incrementos marginais acima da potência de 4 megawatts principalmente na potência de 5 megawatts o incremento de potência traria uma contribuição mínima em termos de geração de energia elétrica. Então, com base nisso a conclusão da nota técnica foi de que a usina deveria ser enquadrada como CGH conforme já demonstrado no projeto básico anterior apresentado pelo próprio empreendedor e o sítio excluído da partição de quedas dos estudos inventários do Rio do Sapo para que qualquer interessado possa implantá-lo e somente comunicar a ANEL quando isto ocorrer. Esta avaliação foi ratificada em duas outras oportunidades pela SCG quando avaliou argumentos técnicos e complementações trazidas pela Hidrelétrica Médio Norte. Em todas as situações ficou evidente que a usina não dispunha de recurso hídrico suficiente para ter uma potência de 5,2 megawatts que haveria uma sobremotorização da usina. A relevância jurídica da discussão que nós trazemos primeiro é um possível desvio de finalidade nesse aumento de potência. Aparentemente essa é a nossa leitura o enquadramento como o PCH ele teria a única finalidade não de trazer um aproveitamento ótimo do Rio mas de levar a um enquadramento que permita ter uma outorga para posterior desapropriação da terra. a legitimidade de interesse dos senhores MacLeibert Formigoni e Wellington Formigoni sendo proprietários eles têm interesse na construção da usina e empreender na região usando a prerrogativa do artigo 176 parágrafo 4º da Constituição relativa à possibilidade de explorar pequenos aproveitamentos de pequeno porte sem autorização ou concessão. e temos aqui uma questão de ordem pública e de zonomia na medida em que a lei 13360 aumentou para 5 megawatts o limite de enquadramento passa a ser delicada essa avaliação do aumento da potência posterior à lei o que é importante preservar aqui existe um direito claro de qualquer interessado explorar esses empreendimentos independente de concessão autorização é importante que a ANEL como gestora dos recursos hidráulicos defina se o empreendimento é uma CGH ou uma PCH para fins do uso da prerrogativa do artigo 176 parágrafo 4º da Constituição e do artigo 8º da lei de 1974 e nós entendemos que a análise aqui deve ser bastante criteriosa e não deve ser aberto espaço para sobremotorizações não justificadas o que nós temos aqui como risco dessa decisão é abrir espaço um precedente para supermotorizações ou sobremotorizações e empreendimentos apenas para se preservar o enquadramento como o PCH então entendemos que é uma questão de ordem pública relevante e o nosso pedido é que o senhor relator que seja conferido um olhar mais atento a este aspecto que entendemos crucial no deslindo do caso e que seja então não provido o recurso da hidrelétrica médio norte e seja confirmada a decisão da SCG objeto do despacho 2875 no sentido de reconhecer o enquadramento do assalto dos aparecidos como uma CGH e assim excluí-la da partição de quedas obrigado senhores procurador Luiz Eduardo senhores diretores senhora diretora Agnes primeiro queria cumprimentar Guilherme Berejuc grande profissional advogado do setor elétrico do doutor Elvio porque tenho grande admiração nesse caso a procuradoria ela não se manifestou por meio de parecer e me parece que a discussão ela é eminentemente técnica porque o que se discute aqui é se o enquadramento do potencial é como CGH ou PCH e a discussão toda está relacionada até anotei aqui em relação a superestimação ou não das vazões estimadas então por essa razão eu não me sinto habilitado a proferir uma opinião que se inseriria na competência técnica da ANEL Obrigado Luiz Eduardo vou fazer aqui primeiro uma breve referência à sustentação também cumprimentando aqui Berejuc que representou os interessados nesse processo também com o devido respeito que temos aí da mesma forma que disse o procurador geral da ANEL temos aí um respeito pela atuação sempre com atenção e com a educação que sempre é peculiar então obrigado Berejuc mas quero fazer aqui uma observação é exatamente isso que estamos deliberando aqui como ele disse nós estamos sempre olhando atentamente aquilo que é competência da agência que é o aproveitamento ótimo dos potenciais ou do potencial hidráulico brasileiro é claro que aqui no voto como estava já estava disponível todos sabem que eu estou votando encaminhando na verdade de forma diferente da área técnica e como bem ressaltou o representante dos interessados a área técnica ela opina a área técnica faz estudos e depois o assunto é submetido à diretoria que pode eventualmente também fazendo estudos adicionais especialmente quando ela é provocada a fazer isso quando o relator é provocado a fazer isso e a própria diretoria quando o processo vem à deliberação e foi o caso nessa situação porque nós recebemos como eu disse no relatório a empresa que contratou uma consultoria e levantou a possibilidade de não estarmos aproveitando de forma ótima aquele aproveitamento hidráulico e isso nos fez refletir fomos investigar e verificamos que realmente poderia ser essa situação e olhando tecnicamente o caso nós verificamos portanto que poderia sim ser um empreendimento acima de 5 megawatts como foi colocado aqui na sustentação oral em que a lei nesses casos ela define que precisa haver uma outorga e é o que nós estamos propondo aqui que haja a outorga nos empreendimentos abaixo de 5 megawatts ele é dispensado então é importante também a gente ressaltar esta expressão ele é dispensado de outorga a ANEL poderia até por conta de atendimento ao interesse público ela poderia inclusive outorgar um empreendimento abaixo de 5 e já existem alguns casos inclusive empreendimentos que participaram do leilão de leilão como registrados porque tinham potência abaixo de 5 ou abaixo de 3 ou abaixo de 1 dependendo do período em que ele foi ele participou de leilão e eles a partir de então eles foram outorgados mesmo com a lei estabelecendo que eles poderiam ser eles estariam dispensados de outorga então esse é o movimento que nós fazemos aqui as áreas técnicas tem uma importância grande e nos subsidiam com informações e análises e eventualmente nós aqui fazemos uma outra análise e chegamos a conclusão diferente da área técnica e aqui Berejú que eu faço uma referência você fez referência aos estudos de engenharia então foi bastante oportuno eu ter falado nos informes iniciais que ontem foi o dia da engenharia e é exatamente isso claro que nós olhamos do ponto de vista da engenharia do ponto de vista econômico do ponto de vista jurídico e olhamos todos os aspectos que envolvem os processos que vem para a deliberação no colegiado então aqui nós olhamos do ponto de vista de engenharia e chegamos à conclusão de que poderia ser sim um empreendimento acima com potência instalada acima de 5 megawatts que nesse caso seria obrigatório a autorga obrigatória a autorga então trata-se do recurso administrativo interposto pela hidrelétrica médio norte limitada em face do despacho 2875 de 2022 exerado pela SCG que revogou os despachos 1974 de 2010 e 1899 de 2012 e 3199 de 2015 e os estudos eles constam do inventário que foi aprovado pelo despacho 931 de 2004 veja que há sempre a possibilidade depois do inventário e na fase de projeto básico e na fase posterior de projeto executivo há alterações de potência muito comum que isso aconteça vou citar aqui um exemplo que foi que esse eu tenho certeza que todos lembram o caso da usina hidrelétrica de Giral a usina hidrelétrica de Giral no inventário ela estava numa posição no rio e posteriormente foi feita uma reavaliação durante o projeto básico e chegou à conclusão de que a melhor localização seria uma outra 9 km abaixo no rio a Jusante e além disso o projeto básico ele era com uma determinada potência e depois durante a fase de execução do projeto se chegou à conclusão de que poderiam ser instaladas mais 6 unidades geradoras e a potência instalada da usina ela foi alterada para mais isso se nós olhássemos pelo projeto pelo inventário nós poderíamos chegar à conclusão de que não poderia ser uma potência diferente mas são exatamente essas as fases inventário projeto básico projeto executivo então há possibilidade sim de mudança de potência não é o fato de ter sido aprovado no inventário que permanecerá assim durante todo o processo de execução da obra eu vou dispensar aqui a questão da tempestividade ele foi um recurso que foi tempestivo quanto ao mérito a PCH salto do sapo parecis foi identificada nos estudos de inventário com uma potência de 5.770 quilowatts na fase de elaboração e avaliação da adequabilidade do projeto básico a interessada indicou que a potência instalada do aproveitamento seria de 4.400 quilowatts da análise desse estudo a ECG concluiu pela adequabilidade do projeto básico em relação aos estudos de inventário e com o uso do potencial hidráulico ainda que com uma redução em relação à potência estimada nos estudos de inventário então é exatamente isso que eu estava fazendo referência anteriormente nos termos da nota técnica número 130 de 2015 a ECG indicou que a redução de potência decorreu da alteração da cota de montante usante com vista a atender a determinação do órgão ambiental local para fins de emissão da licença prévia após a emissão do despacho de registro de adequabilidade do projeto básico da PCH com a potência de 4.400 houve a publicação da lei 13.360 em 2016 que alterou o limite de potência do enquadramento de usinas hidrelétricas de capacidade reduzida de 3.000 para 5.000 quilowatts essa mudança legal implicou no enquadramento da PCH como CGH dispensada portanto de autógrafo como disse anteriormente devendo ser apenas comunicada ao poder concedente no caso representado pela ANEL e consequentemente esse despacho DRS para CGH ele foi revogado pela área técnica e tem competência para isso ao ser notificado dos desdobramentos da mudança legal que alterou o limite das o limite das usinas limite de potência das usinas de capacidade reduzida a empresa informou que dispunha de novo projeto apontando que o aproveitamento teria potência de 5.200 quilowatts a SCG avaliou tal estudo e verificou que a empresa estava propondo novo arranjo para a usina com alteração do nível de usante de 283,82 para 281,44 metros e alterando o valor referente à vazão média de longo termo de 2,97 metros cúbicos por segundo para 3,7 metros cúbicos por segundo em sua conclusão a SCG indicou que as vazões estimadas para a PCH no projeto com 5.200 quilowatts encontram-se majoradas não retratando com fidelidade o comportamento hídrico da região concluiu por fim que em todos os cenários de níveis de motorização analisados as características do empreendimento se mantém como CGH assim tendo verificado que o aproveitamento possui características de CGH e portanto está dispensado de outorga a SCG revogou os atos associados à análise e avaliação da adequabilidade do projeto básico e excluiu o aproveitamento da partição de quedas do Rio do Sapo que é também muito comum como ele é dispensado de outorga nesses casos os empreendimentos são dispensados eles não fazem parte do inventário porque o inventário ele busca o aproveitamento ótimo e qualquer empreendedor qualquer interessado pode eventualmente instalar uma uma CGH uma vez que ela é dispensada de outorga e resignada com a decisão é interessado em ter pôs pedido de reconsideração em sede de juízo de reconsideração a SCG manteve a decisão reafirmando que o aproveitamento salto do sapo parecista tem características de CGH no seu recurso a empresa alega que a ANEL deve fazer análise do sumário executivo avaliando a apresentação de documentos e a adequabilidade dos estudos apresentados verificando os aspectos definidores de potencial hidráulico principalmente queda potência e fator de capacidade atribuindo-se qualquer responsabilidade por eventuais erros falsificações ou distorções exclusivamente ao engenheiro responsável desta forma a empresa aponta que a nota técnica da SCG que analisou o pedido de ampliação para 5.200 kW não deveria ter adentrado nas questões referentes à vazão disponível devendo presumir a veracidade das informações por fim aponta que não há qualquer dispositivo regulatório que impeça a instalação de uma capacidade de geração que possa gerar vantagens para o investidor para o mercado e para o país dessa forma a empresa afirma não ser compreensível a recusa da ANEL que subutiliza a potencialidade hidrelétrica local e priva o sistema e o mercado de uma energia excedente que seria entregue sem qualquer custo para a sociedade completamente suportada pelo investidor no caso em tela a SCG avaliou que os novos estudos avaliou os novos estudos indicou que eles determinam vazão disponível superestimada e disponibilidade hídrica do aproveitamento e portanto a hidrelétrica médio norte não a empresa não logrou êxito em comprovar que aquele aproveitamento tem características de uma PCH tendo ponderadas análises da área técnica e a manifestação da empresa e tendo caber razão às alegações da interessada motivo pelo qual encaminho meu voto no sentido de reformar a decisão exarada pela SCG avaliação da adequabilidade do projeto básico em relação ao aproveitamento ótimo pressupõe análise dos aspectos definidores do potencial hidráulico a saber queda bruta diferença entre nível de montante e juzante do empreendimento e vazão disponível ao apresentar um novo projeto alterando as características do empreendimento que já havia sido avaliado pela ANEL cabe a ANEL verificar se permanece a permissa de uso adequado do potencial hidráulico a SCG indicou que a série de vazões apresentadas pela empresa superestima a disponibilidade hídrica majorando inadequadamente os estudos energéticos e indicando uma sobremotorização da usina razões pelas quais o projeto básico revisado não deve ser aprovado no entanto permito-me divergir da área técnica se a ampliação de potência agrega energia ao sistema a sobremotorização não traz prejuízo ao consumidor sendo decisão do empreendedor no âmbito de sua avaliação econômico financeira no presente caso ainda que se considere que a série estimada pela área técnica é a mais adequada a simulação energética realizada pela própria SCG e reproduzida na tabela na figura 1 aponta ganhos energéticos até o limite da potência de 5,2 megawatts que está representado aqui nessa tabela na tabela 1 da sustentação da fundamentação do voto dessa forma não identifico no projeto básico revisado apresentado pela empresa com potência instalada de 5,2 megawatts qualquer prejuízo ao uso do potencial hidráulico visto que o próprio estudo do inventário estimava uma potência de 5,7 megawatts configurando uma diferença inferior a 10% no entanto como a SCG identificou que a série de invasões adotada no projeto não representa adequadamente as características hídricas do empreendimento entendo pertinente que o interessado revise o projeto básico adotando uma série que atenda as premissas apontadas como a referência para a realização dos estudos energéticos de definição da potência instalada isto é importante porque a manutenção de uma série de invasões inadequadas superestima a garantia física da usina o que não é desejável assim proponho o voto para conhecer e dar provimento ao recurso interposto de forma a reestabelecer os efeitos dos despachos 1.974 de 2010 1.899 de 2012 e 3.199 de 2015 e determinar que o interessado apresente a revisão do projeto básico considerando na definição da série de invasões as premissas apontadas pela área técnica para fins de emissão do DRS-PCH referente ao projeto básico revisado na PCH Assalto do Paracis com 5.200 kW passo ao dispositivo diante do exposto e do que consta nos autos do processo 48.500 000 828 2010 33 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela hidrelétrica médio norte limitada em face do despacho 2.875 de 2022 e no mérito dar-lhe provimento restabelecendo os efeitos dos espaços 1974 de 2010 1899 de 2012 e 3.199 de 2015 e determinar que o interessado apresente a revisão do projeto básico considerando na definição da série de invasões as premissas apontadas pela SCG para fins de emissão do DRS-PCH referente ao projeto básico revisado da PCH salto do sapo parecido com 5.200 quilowatt é o voto em discussão gostei muito da leitura do voto acho que esclarece bastante eu tenho uma dúvida qual é o efeito prático se no fundo depois eles revisarem a série de invasões e a gente já tiver aí essa DRS-PCH sai com qual tem 5.200 o que a área técnica sustenta é que a série de invasões mais adequadas não chegaria nesse número o que acontece na prática se eles revisarem a proposta aqui é que com 5.200 nós já verificamos que tem uma curva que está na fundamentação chamada de curva de permanência e a gente verifica que de fato cabe os 5.200 mas do ponto de vista energético precisaria avaliar se esses 5.200 eles vão gerar mais ou menos energia em relação àquilo que foi destacado pela empresa e pela SCG então essa é a questão do ponto de vista de permanência ele realmente cabe 5.200 mas a dúvida é em relação à quantidade de energia que ele poderia gerar com esses 5.200 quilowatts de potência por isso que nós colocamos aqui é uma questão econômico-financeira da análise do custo-benefício para o empreendedor se ele instala uma potência de 5.200 mas não gera o suficiente para remunerar o seu investimento é uma questão de decisão estratégica da própria empresa mas que cabe 5.200 isso ficou caracterizado pela análise que foi feita no seu voto fundamentação no parágrafo 30 você fala assim dessa forma não edifica o projeto básico revisado apresentado pela empresa com potência de salário de 5.2 qualquer prejuízo no uso do potencial é visto que o próprio estudo inventário estimava uma potência de 5.7 mas esse estudo de 5.7 é antes das limitações impostas pela restrição da licença ambiental a licença prévia que criou uma limitação na queda por restrições ambientais isso me deixou um pouco na dúvida seguinte mas na verdade então o estudo o estudo do inventário estimava uma potência de 5.7 antes da limitação depois dessa limitação ele caiu para 4.4 isso considerando as vazões que ou a quantidade de água falando em termos mais grosseiros a quantidade de água que existia no local caiu para 4.4 ele cai para 4.4 porque existe uma limitação na cota você tinha uma cota superior com inundação maior lógico que aí você tem uma queda maior e você por restrições ambientais você tem que diminuir essa cota então você limita a quantidade de água claro e limita a queda diminui a evasão assim mas aí que você faz uma comparação de 5.2 falando que é inferior a 10% só que na verdade o estudo que efetivamente está valendo é o de 4.4 pelo inventário pelo inventário pelo inventário então aí realizado o inventário passou a fase de projeto básico aí se identificou que poderia ser uma usina maior do que 4.4 de potência instalada então a potência instalada e a quantidade de energia ela está sempre relacionada a duas variáveis básicas queda e vazão então essas duas variáveis é que vão definir qual é a melhor potência a ser instalada desde que caiba considerando a curva de permanência que pode ser instalada naquele local então num estudo de projeto básico foi identificado que caberia sim uma potência mesmo com aquela queda restrita por conta do licenciamento ambiental caberia uma potência maior de 5.200 e a questão que ficou só pendente aqui é quanto de energia que ele poderia gerar agora eu vou colocar minha preocupação aqui nesse processo basicamente é a gente sabe que abaixo de 5 mega a gente tem um ACGH que não precisa de 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 outorga e acima é necessário que tenha outorga e acima ele tem ele faz direito ao uso da dupe acho que nós vamos discutir aqui a passa mais uma vez é minha preocupação é a agência ser usada como instrumento de 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 muleta para uma discussão judicial de de propriedade acho que nós discutimos isso em um outro processo anteriormente assim é a minha grande preocupação é se isso aí não é um artifício que ele está usando de instalação de potência esse mesmo concurso adicional e não agregando energia ao sistema para simplesmente de de desculpa simplesmente é de 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 uma maneira de se enquadrar numa numa caracterização que ele tem direito a dupe e aí sim usar um artifício aqui essa é a minha grande dúvida que eu consigo caracterizar que isso não é um artifício que isso efetivamente é o é o melhor a ser feito para o aproveitamento do rio acho que é a nossa análise aí foi feita pela nossa assessoria e considerando aquilo que foi trazido pela consultoria que foi contratada pela empresa e foi muito bem destacado inclusive por essa consultoria de que não estava olhando se é dupe ou se tem dupe ou não tem dupe nós retiramos isso da nossa análise abstraímos da análise essa questão olhamos tecnicamente então do ponto de vista técnico cabe na nossa percepção ou uma potência instalada de 5200 se a questão da dupe para nós é uma questão que não entraria na nossa análise nós não pautamos a nossa análise pelo interesse em ter declaração de dignidade pública ou não nós olhamos tecnicamente e tecnicamente cabe na nossa percepção uma potência de 5200 nós não inferimos absolutamente nada em relação a se ele faz isso para tentar uma desapropriação de áreas ou não nós olhamos tecnicamente de fato pela nossa avaliação de novo pela nossa avaliação caberia sim uma potência instalada de 5200 se caracterizada a potência de 5200 ele tem que ter outorga ele não pode implantar o aproveitamento sem a autorização da ANEL mas nós não nós avaliamos por isso que eu fiz referência ao dia da engenharia que foi mencionado antes do ponto de vista de engenharia nós avaliamos que cabe sim uma potência maior a consequência disso óbvio que é a possibilidade de ter uma declaração de utilidade pública no caso mas nós não não pautamos a nossa avaliação por esse por essa condição eu também tenho esse olhar e assim acho que ficou claro no seu voto a minha dúvida ficou muito nessa questão do atendimento do interesse público e pelo que você justamente ressaltou que é o nosso olhar sobre o aproveitamento ótimo nesse caso específico aí eu estava muito em dúvida com a questão da garantia física mas essa determinação que você colocou eu acho que resolve essa questão e ainda fiquei pensando sobre a garantia física porque você que é um engenheiro você pode me ajudar nisso mas assim até para efeito de contratação de potência que a gente tem falado mais recentemente você ter uma potência instalada maior também não é de todo negativo nesse contexto que não é só o ganho energético que eventualmente conta hoje em dia para o interesse público então isso eu fiquei pensando e aí quando você de alguma forma consegue refletir isso pelo menos porque eu estava preocupada com a garantia física eu falei puxa de repente se tem um efeito na garantia física a gente está com todo esse problema de garantia física de papel e tal mas entendo que essa determinação 3 atende isso certo? é verdade só fazer aqui uma referência aqui eu não sou engenheiro sou regulador mas casualmente eu tenho um diploma de engenharia mas por exemplo o diretor Ricardo e a diretora Agnes são reguladores embora não sejam engenheiros é exatamente isso o diretor Agnes é claro que quando nós falamos porque às vezes se faz uma certa confusão em relação a potência e energia quer dizer a potência é tão necessário tão importante quanto a energia em determinadas situações é muito o que se discutiu por exemplo com a usina de Belo Monte a usina de Belo Monte tem uma potência de próximo de 11 mil megawatts e tem uma garantia física ela gera uma quantidade de energia média ao longo do tempo de 40% da potência instalada quando a média brasileira é de em torno de 55% então alguns criticam olha a usina poderia ser uma usina melhor claro poderia ser uma usina melhor mas também inundando áreas maiores e trazendo algumas dificuldades então a quantidade de energia gerada ela é menor do que a média brasileira por outro lado ela tem uma potência instalada que é também importante de ser aproveitada aqui lógico eu estou dando o exemplo de 11 mil megawatts perante 5 mil e 200 quilowatts ou 5,2 megawatts parece até estranho a gente fazer essa comparação com uma usina desse porte mas só para fazer a referência a importância da potência e da energia nos empreendimentos eu não tenho dúvida do que você está colocando e que o doutor a minha preocupação é você tem que ter uma potência uma curva de potência aproveitamento ótimo você olha a curva de potência quando você começa a agregar potência que agrega energia no mercado no sistema eu com 4,4 estou com 3,01 de energia média 4,6 3,03 4,8 3,04 e aí eu não vejo o aumento de potência agregando efetivamente energia ao mercado me parece que trata-se de um artifício para caracterizar uma PCH no lugar onde efetivamente caberia uma CGH eu acho que essa curva me traz bastante receio de ser essa potência extra não como um fator de agregação de potência mas sim um artifício para futuramente usar a DUP como solução de problema fundiário na verdade quando eu coloquei a tabela aqui está como tabela 5 acho que é tabela 5 isso aqui foi trazido pela a tabela 5 não em relação a fundamentação mas aquilo que veio da nota técnica da área a gente vê que com 5 5,4 e 5,6 de potência instalada o fator de capacidade que representa a energia média ele está em 56,5 55 perdão 54 está muito pequenininho deixa eu só aumentar um pouco 56,5 54,5 em termos de fator de capacidade então ele continua sendo um fator de capacidade bem interessante e do ponto de vista do aproveitamento e se nós observarmos ali que o aproveitamento energético percentualmente ele até com 5,6 ele sobe para 95% então ele tem até a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima coluna aqui da tabela então assim a nossa avaliação é de que realmente ele é mesmo jogando o I5,2 essa simulação que nós fizemos ela é traz um bom aproveitamento do ponto de vista energético também claro que por isso que precisaria ser ser refinado o estudo porque a empresa considerou do ponto de vista energético uma uma série de vazões que no nosso entendimento também não é compatível quer dizer do ponto de vista de permanência é compatível para a potência mas em termos de geração de energia é melhor usar a série de vazões que a SCG utilizou que é essa que está na tabela 5 da fundamentação então por isso que eu pedi estou recomendando aqui que ela faça o estudo energético para avaliar o quanto efetivamente ela poderia ter como bem lembrou a diretora Agnes de garantia física para esse empreendimento essa é a avaliação que eu entendi que seria seria razoável que fosse feita alguma outra observação em votação adorei os desconhecimentos mas eu vou pedir vistas eu vou estudar mais um pouco está ótimo concedido vistas a diretora Agnes e conforme foi mencionado pelo secretário Carlos Eduardo perdão no início da reunião esse era o único processo da pauta portanto eu declaro encerrada a reunião agradecendo a diretora Agnes diretor Ricardo ao procurador geral Luiz Eduardo ao secretário geral Carlos Eduardo e a todos e todas que nos acompanham e nos acompanharam durante essa reunião e está encerrada portanto todos e todos o o o o o o Obrigado.